Hoje eu vi em seus olhos o medo que tem de me encontrar Percebi o desejo que você tem de me provar E o que te impede de estar feliz? Ainda é cedo pra dizer adeus Vejo você distante em um mundo paralelo ao meu E eu nem sei se os meus planos ainda são os mesmos que os teus E o que te impede de estar aqui pra não passar a hora Tira o pé do chão e vem! Percebi o desejo que você tem de me encontrar Me beija minha flor Esquece tudo e vem Sem medo, vem Sem medo, vem Percebi o desejo que você tem de me encontrar Me chama de amor Me beija minha flor Esquece tudo e vem Sem medo, vem Sem medo, vem Oh 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 É paralelo ao meu E nem sei se os meus planos ainda São os mesmos que o seu E o que te impede de estar aqui Pra não passar da hora de viver Sama de amor Me beija, minha flor Esquece tudo e vem Vem, 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 vem Tá desce medo e vem correndo Me beija, minha flor Esquece tudo e vem Vem, vem, vem Tá desce medo e vem correndo Me beija, minha flor Me beija, minha flor Me beija, minha flor Esquece tudo e vem O louco Me beija, minha flor Esquece tudo e vem Sem medo, vem, sem medo, vem É por isso que a gente escolheu o Brasil, ó É por isso que a gente escolheu o Brasil, ó É por isso que a gente escolheu o Brasil, ó